O Plano Plurianual 2024-2027 foi entregue pelo governador Carlos Brandão à presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale. Deputados estaduais e secretários acompanharam a solenidade, que contou também com a presença da deputada federal e ex-governadora Rosiana Sarney. Além da previsão do orçamento, o plano contém ainda metas em cinco áreas para serem cumpridas até 2050 e que podem ser revistas anualmente, com critérios como participação popular e gastos públicos. Propostas que agora serão analisadas pela Assembleia Legislativa. É um momento muito importante para a Assembleia, porque aqui, como o governador falou, estão 42 deputados estaduais, cada um representando uma voz, um segmento diferente. E vamos discutir amplamente esses instrumentos aqui na casa, porque, como o governador falou, e é interesse dos deputados, representa a voz do povo do Maranhão, representa a vontade do povo do Maranhão, que foi coletada em 32 escutas regionais. Então, a gente vai discutir isso com muita responsabilidade, com muito carinho, para que a gente realmente consiga satisfazer o povo do Maranhão. Durante a apresentação, também foram explicadas estratégias como a implantação de quase 100 programas, com o desenvolvimento de mais de 500 ações. Segundo o governo, para chegar a esses resultados, foram realizadas 32 audiências ouvindo a população. A ideia é de que, com o processo, o Estado seja ainda mais desenvolvido e sustentável. Na realidade, a proposta é uma proposta estruturante, para vários anos. A gente pensa no Maranhão daqui a 50 anos. A gente entende que isso, naturalmente, vai ter ajustes com os novos governos que virão. Porque cada governador, cada equipe tem um pensamento, os novos deputados têm também outras ideias. Então, o orçamento é feito um arcabouço. Mas isso vai sendo feito, os ajustes necessários, até no próprio governo nosso, vai sendo feito os ajustes. O importante é que a gente coletou as demandas da sociedade civil organizada. Isso é que é importante. A gente foi a 32 regionais, fizemos as audiências públicas, envolvendo todas as classes empresariais, do turismo, agricultura familiar, enfim, as entidades de classe, os movimentos sociais. E aí sim, a gente ouviu a voz do povo, o orçamento democrático. A gente vai ajustando à medida que for necessário. Também foi apresentada aos deputados a proposta de lei orçamentária anual para 2024, que prevê mais de R$ 29,1 bilhões para o Estado, cerca de 13% a mais que o orçamento de 2023. O PPA foi construído a quatro mãos. Tivemos uma participação maciça da população maranhense. O governador Carlos Brandão deu a oportunidade de fazer o maior orçamento participativo da história. Visitamos presencialmente 32 regiões do Estado, escutamos mais de 7 mil maranhenses e tivemos uma votação expressiva de mais de 20 mil pessoas votando e escolhendo quais as prioridades e objetivos para aquela determinada região. E agora a gente alencou já para o ano de 2024 32 propostas. Então o governador Carlos Brandão se compromete e hoje faz a entrega dessa lua de 2024 já contemplando 32 propostas oriundas do orçamento participativo.